Nos últimos meses, uma nova série de máfia do humor vem causando enorme constrangimento a diversos apresentadores de televisão. Isso porque os membros da organização insistem em utilizar a internet para plantar nomes de duplo sentido em programas que recebem perguntas de internautas. Os codinomes utilizados pelos mafiosos são diversos e a lista de triunfos cresce a cada semana. Nem mesmo a poderosa Rede Globo de televisão tem conseguido escapar de tais grassejos. E Paula Tejano e Valentim Terra conseguiram seu lugar ao sol ao invadir a programação da emissora. É a pergunta da Paula Tejano de Goiânia. Hoje Valentim Terra de Rio Claro, interior de São Paulo. A Rede Bandeirantes também não ficou de fora e os caralho passeou pelos letreiros do Brasil Urgente. Mas um dos trocadilhos mais manjados da história vem se destacando de maneira inacreditável. O simpático Tomás Turbando parece ter caído na boca do povo e suas aparições já estão se tornando costumeiras. Tudo começou com o apresentador Paulo Soares. O Tomás Turbando Soares de Limeira... Dias depois, o mesmo Tomás Turbando de Limeira, que pelo jeito se mudou para São Leopoldo, fez a alegria do povo cearense no debate bola da TV Diário. Lúcio, o Tomás Turbando, ele está lá em São Leopoldo... Assim como um nômade, o incansável senhor Tomás Turbando parece não conseguir ficar sequer uma semana na mesma cidade. No último domingo, diretamente de Volta Redonda, ele mandou a sua pergunta para o RJTV da TV Rio Sul. É do Tomás Turbando de Oliveira, vendedor em Volta Redonda. E não é que essa semana o Tomás Turbando apareceu de novo? Tudo aconteceu no universo underground da MTV na rua, quando a tatuada Penélope resolveu abrir o mural e ler os comentários dos internautas. Vejam só... Olha, aqui no nosso mural, o Júnior Juca M disse... P, eu não mudo nada para agradar ninguém, até porque a gente tem que ser como a gente quiser e não como os outros querem. Júnior Juca? Não, não, não. Tudo bem, isso é legal, mas vamos para o próximo. Luiz Fernando Salto do Lontra Paraná. Já pensei em fazer isso, mas acho que não dá muito certo você do jeito que é e não dá para evitar. Luiz Fernando de Salto do Lontra Paraná. Também não. Será que ele é o próximo? Vamos ver, vamos ver. Tomás Turbando, Rio Verde, Goiás. Aí! Olha ele aí! Tomás Turbando de Rio Verde, Goiás. Mas peraí, peraí, peraí. Impressão ou a plateia não aguentou e caiu na gargalhada? Coloca aí de novo, por favor, editor. Tomás Turbando, Rio Verde, Goiás. Gostou? Pegadinha? Tomás Turbando. Gostou? Aê, ele está feliz. Pê, ele mudou totalmente para agradar quem ele mais ama. Sim, Penélope. Todos nós estamos muito felizes, inclusive o Tomás, que ainda mandou um beijo para a galera de Rio Verde e do Pânico na TV. Muito obrigado, Tomás, e um beijo para você também. Semana que vem tem mais. Até lá!